Oi, gente! Sejam muito bem-vindas ao segundo episódio de Estilo de Matar. No vídeo de hoje a gente vai falar dela mesma, a costurada com o estilo, a elétrica, a donadinha militante de Monster High, Frankenstein. Deixando aqui bem claro nesse episódio, já que a Frank existe no reboot, que nessa série a gente vai desconsiderar o reboot, porque fica mais claro e coerente você pegar só um intervalo de tempo de um universo só e não ficar misturando os universos. Talvez possa até ter um vídeo no futuro comparando as personagens do reboot com as personagens originais, mas a gente tá falando de Monster High no intervalo de 2010 a 2015, ok? Então vamos começar. Frank é uma das seis personagens principais e faz parte da franquia desde o início. Ela pode ser considerada sim como a protagonista de Monster High, porque além de interagir com os outros personagens, ela também interage com a gente, sendo a narradora da série, tanto nos episódios, tanto nos filmes, e ela é uma das poucas personagens que quebra a quarta parede. Frank foi criada como um adolescente e muito embora tenha inteligência e capacidade física de tal, não tem experiência de vida necessários, o que a torna ingênua e até um pouco desastrada. Frank é proativa, empática, gentil e prestativa. O que, se você considerar o parentesco o monstro dela, é certamente irônico. Frankenstein é um romance de terror gótico. Guarda essa informação, vai ser importante no futuro do vídeo. De autoria de Mary Shelley, uma escritora britânica. O livro relata a história de Victor Frankenstein, um estudante de ciências naturais que constrói um monstro em seu laboratório. O ser que Victor constrói passa a obra inteira em busca de aceitação e inserção na sociedade. Porém, devido a sua aparência, ele é excluído e tratado com desprezo até mesmo pelo seu criador. Triste, né gatas? Frankenstein na obra literária não é o nome da criatura, mas sim de seu criador. Porém, a adaptação do livro para o filme de 1931 ligou esse nome à criatura. Essa adaptação também é responsável pela forma que conhecemos o Frankenstein até hoje. Ele sendo verde, com a cabeça chata, com eletrodos no pescoço, cheio de cicatrizes. O que é bem diferente do livro, porque no livro a pele dele é amarelada e os olhos são acinzentados. Sem falar na diferença de intelecto, pois a criatura do livro é bem mais inteligente e articulada que a criatura do filme. O que nos faz concluir que é mais provável que a Frank seja a filha do monstro no universo dos filmes do que dos livros. O estilo de Frank. Antes de falar mais especificamente sobre as estéticas que inspiram o estilo dela, vamos tirar as referências que vem do seu parentesco monstro do caminho. Então, parafusos, eletrodos, fios, porcas, misturas de estampas, de tecidos e peças que parecem ter sido feitas de qualquer jeito ou às pressas, tudo isso deve ao fato dela ser filha do Frankenstein. Já que a própria espécie deles é uma mistura de várias partes humanas ligadas por qualquer coisa que possa uni-las, como bem sabemos. Dito isso, vamos a, de fato, o estilo de Frank. Garrett, o criador de Monster High, define o estilo de Frank como Prep Goth. E quando eu pesquisei sobre uma definição para esse termo, eu me deparei com essa definição aqui no site Urban Dictionary. Eu vou deixar o link na descrição. Mas, resumidamente, eles falam que uma pessoa da subcultura gótica que compra todas as suas roupas em lojas de alto valor e basicamente se gaba disso. Elas são mais propensas a ficar deprimidas com os tratos de cartão de crédito do que o fato de que o mundo está acabando lentamente. É, eu fiquei bem confuso, mas não se encaixa com a Frank já a partir dessa definição. Porque, independente dela ser ou não Prep Goth, ela não se veste como gótica. Que é a premissa inicial dessa estética, você se vestir como gótico, mas não compactuar das ideias do gótico. Frank não é exatamente uma Prep Goth. Ela une os estilos Prep e Goth juntos. Então, a gente vai separar os dois para poder tentar entender melhor as referências de estilo da Frank. Os Preps foram a tribo urbana que surgiu no início dos anos 70 nos Estados Unidos. Eram jovens abastados que frequentavam colégios preparatórios particulares e almejavam entrar nas faculdades renomadas do Nordeste estadunidense. Para ser Prep nessa época, era necessário não somente se vestir como tal, mas se portar também. Então, você precisava ser rico, ter um vocabulário rebuscado, estudar nas melhores escolas, prezar pela reputação da sua família e andar com a elite. Você não podia andar com qualquer pessoa, você tinha que seguir esse meio de vida para ser considerado Prep. O casal Blair, Wild Wolf e Chuck Bass são o exemplo perfeito do estilo Prep. Então, os elementos clássicos que são atribuídos a essa estética são as roupas de alfaiataria, camisas polos, suéteres e saias pliçadas. Entre os acessórios utilizados estão os cintos de couro, laços, gravatas, tiaras, meias calças, meias sete oitavos e três quartos, além de modelos de tênis e sapatênis. Sapatos boneca, mocassins, oxfordes e sapatilhas. E as estampas mais clássicas do estilo Prep são o xadrez e o losango. Muito embora tenha surgido em um meio elitista, o Prep de hoje em dia foi democratizado e modernizado. Embora permaneça muito clássica, porque o Prep não segue tendências, o Prep atual ganhou um twist divertido e tem hoje em dia outras referências, como o color blocking, as estampas florais, maxi colares, coturnos, peças de couro, lenços. Agora o goth. A partir daqui, nós não vamos usar mais o termo goth, e sim o termo gótico, que é a tradução em português, e já que ele existe e é mais fácil de pronunciar, então vamos usá-lo, né menina, é tudo bom. O termo gótico surgiu na Idade Média, derivado do povo Godo, que era um povo germânico considerado bárbaro, que diluiu-se em meados dos anos 700 d.C. Vale ressaltar, gente, que as pessoas, as tribos, que eram consideradas bárbaras, não eram necessariamente pelo seu comportamento, mas sim porque eram tribos que não falavam latim. O termo já era considerado chulo, e na Baixa Idade Média foi usado como forma de ofensa à tendência arquitetônica criada pela igreja católica na época, e por consequência a todo o legado artístico desse período. No século XVIII surge o romantismo como escola literária, já séculos depois, né? Nesse período, o termo gótico passa a designar uma parcela da literatura romântica. O termo é aplicado como sinônimo de sombrio, macabro e, por vezes, sobrenatural. E é nessa fase da literatura que se encaixa o romance Frankenstein. Tá vendo, meninas? Como tudo se encaixa, eu acho isso tão incrível. No século XX, já dissociado aos godos, o termo gótico foi usado para definir uma subcultura que estava surgindo, no contexto histórico da Guerra Fria. Então, o que aconteceu? Jovens passaram a se vestir de preto e com maquiagens dramáticas. A Guerra Fria durou desde os meados dos anos 1940 até o ano de 1991, que foi quando a URSS se dissolveu, então não tinha mais Guerra Fria porque não tinha mais União Soviética. Esses jovens se vestiam assim para demonstrar luto, já que se acontecesse uma guerra não haveria ganhadores. E, apesar do fim da Guerra Fria nos anos 90, a subcultura gótica ainda resiste e permanece de luto. Porém, agora é um pesar pela nossa sociedade decadente. Segundo o John, do canal The Gothic Nerd, e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que ele fala sobre isso, a subcultura gótica lamenta hoje temas como o capitalismo, o aquecimento global, o feminicídio, a LGBTfobia, a desigualdade social, entre outros. E, como bem sabemos, a Frank não suporta injustiça, então eu não duvido que, se ela fosse real, ela lamentaria as mesmas coisas. Hoje em dia existem várias vertentes góticas, mas as que mais se assemelham à estética da Frank são a Dark Wave, o Death God, e o Fetish God. Chegamos à união das duas estéticas. É curioso pensar que, além de unir os elementos das duas culturas, aliando correntes e xadrez, tachinhas e suéteres, fivelas e meias e três quartos, a Frank também tem características remanescentes de ambas na sua própria personalidade. E, fazendo o roteiro desse vídeo, eu me apaixonei por ela ainda mais. E também, gente, vale lembrar que, além da Frank, a gente tem outro grande ícone pop, que também é uma prep God e que, segundo o Garrett, foi uma das influências para criar a personagem, que é a Avril Lavigne. Na era Best Damn Thing, ela traz essa estética perfeitamente. Então, se você viu o vídeo, eu quero agradecer do fundo do meu coração o meu amigo Stênio, que é muito fã de Frankenstein e é formado em letras, então ele me ajudou muito no roteiro desse vídeo. Então, muito obrigado, Stênio. Ele tem um Instagram de dolls, eu vou colocar aqui. As fotos são bem soft, assim, são bem garota de ponta negra. Muito obrigado, Stênio, por ter me ajudado. Se não fosse você, eu não sei se eu traria informações tão verídicas quanto eu trouxe aqui. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar qual o próximo personagem que vocês querem que eu traga, se inscrever, ativar o sininho, que é muito importante, compartilhar esse vídeo com alguém, se vocês querem mostrar essa estética. É isso, gente, Monster High vive e vive pela gente. Então, compartilhem pra que o fandom nunca morra e que a gente nunca perca essa paixão que a gente tem por essa linha tão incrível e tão rica. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!